É o parcado na batida, neguinho, quem diria? Eu amo esse neguinho do TF, é o Black, né? A mais de balinha, Jardim no beat, tu já sabe, né, porra? A luz chegando e ela tá se preparando Comprou a lingerie que tatuou, eu tava esperando E na madruga ela batendo na minha porta Doces e travessuras, eu sei bem o que tu gosta Ela fantasia louca, só pra senta na piró Sou um dia das bichas, vou sair fantasiada De um lingerie vermelho, a tapetinha é bem safada Depois da meia-noite vou fazer minha conta Vou bater na chapada, vou fazer só uma beleza Doces ou travessuras, doces ou travessuras Doces ou travessuras, doces ou travessuras O doce só é melada, ensina do seu sofá Travessura é tudo aqui, tá? Você vai ser meu reflito, fazer tanto que eu mandar Te ó de amar, me separar, você rosar Não vai poder me tocar, só vai poder me sentir Quanto mais eu sinto forte, tu faz relação Quanto mais eu sinto forte, 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 forte Quanto mais eu sinto forte, forte, forte Doces ou travessuras, doces ou travessuras Quanto mais eu sinto forte, quando você vai sair Aê, putareca esse cara aí, pô Black no beat, esse cara é cachorro mesmo Diretamente é, it's not love fuck, it's not love fuck A luz chegando e ela tá se preparando Comprou a lingerie que tá tu e eu tava espertando E na madruga ela batendo na minha porta Doces e travessuras, eu sei bem o que tu gosta Com a fantasia louca só pra sentar na piró Ou em dia das luchas você é fantasiada De um lingerie vermelha, tapetinha bachafada Depois da meia-noite vou fazer minha comida Vou bater na chapa, vou fazer só uma bebida Doces ou travessuras, doces ou travessuras Doces ou travessuras, doces ou travessuras O doce só é melada, ensina do seu sofá Travessura é tudo aqui, você vai ser minha marina Você vai ser meu reflete, fazer tudo que eu mandar Te hoje é marina, isso é pra ter você rosar Não vai poder me tocar, só vai poder me sentir Quanto mais eu sinto forte, tu faz só cê tá saindo Quanto mais eu sinto forte, 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 forte Quanto mais eu sinto forte, forte, forte Doces ou travessuras, doces ou travessuras Quanto mais eu sinto forte, doce ou travessuras Obrigado.